A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje a visita do presidente francês, François Hollande. Os dois países firmaram acordos em áreas como educação, ciência e tecnologia. A presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil e a França querem ser sócios na construção de uma ordem mundial mais justa, igualitária e democrática. O presidente francês, François Hollande, se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff no alto da rampa do Palácio do Planalto. Ouviram os hinos dos dois países e, em seguida, se reuniram por aproximadamente uma hora. Durante a visita, foram assinados diversos acordos de cooperação. Também foi lançado o Fórum Econômico Franco-Brasileiro, coordenado pelos dois governos para estimular investimentos entre empresários franceses e brasileiros. Desde 2006, França e Brasil mantêm parcerias estratégicas em áreas como ciência e tecnologia. O país europeu é o terceiro destino dos bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Além disso, os governos francês e brasileiro mantêm projetos em comum no setor aeroespacial e militar. Entre os acordos assinados estão a recepção pela França de estudantes de mestrado, a possibilidade de trabalho por um ano em território francês e o fortalecimento do ensino da língua francesa no Brasil. As parcerias ainda tratam de transferência tecnológica na área de computação de alto desempenho e o desenvolvimento de projetos envolvendo satélites e submarinos. Em tom de brincadeira, a presidenta Dilma parabenizou a França pela classificação para disputar a Copa do Mundo de 2014. Tenho certeza que o Brasil sairá vencedor. Porém, considero importante que a França tenha uma colocação muito expressiva. Isso como torcedora. Com bom humor, François Hollande respondeu que não queria dar palpite sobre o Mundial, mas destacou o bom resultado da França em finais de Copa do Mundo, em lembrança à vitória sobre o Brasil em 1998. O presidente francês ainda ressaltou a importância de construir com o Brasil um projeto de convergência política e ampliar as relações comerciais. Afirmou que, apesar da crise econômica mundial, o comércio entre os dois países não deixou de progredir. A presidenta Dilma Rousseff concordou com o colega francês e afirmou que os dois países querem trabalhar juntos na construção de uma nova ordem mundial. Queremos ser sócios na construção de uma ordem mundial mais justa, mais igualitária e mais democrática. Nesse particular, quero agradecer de público ao presidente Hollande pelo apoio da França, a bem-sucedida iniciativa brasileira e alemã nas Nações Unidas em defesa do direito à privacidade na era digital. Reiterei ao presidente nossa expectativa de contar com uma representação francesa na reunião multissetorial global sobre o futuro da governança da internet que realizaremos em São Paulo nos dias 23 e 24 de abril de 2014. A presidenta Dilma Rousseff ainda ressaltou a atuação dos empresários franceses em grandes projetos brasileiros de infraestrutura. Citou a participação de uma empresa francesa no consórcio ganhador do leilão do campo de Libra, a primeira área a ser explorada no pré-sal. Isso ilustra a opção cada vez mais clara do empresariado francês internacional de olhar a prosperidade de suas companhias ligadas ao dinamismo e ao vigor do mercado brasileiro. Após a cerimônia no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff ofereceu ao governo francês um almoço no Palácio do Itamaraty. François Hollande defendeu uma vaga permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU.